Santo do dia 27 de fevereiro São Gabriel das Dores, devoto da Virgem Maria Grande devoto da Virgem Maria, São Gabriel das Dores, foi dócil ao deixar tudo e assumir sua vocação. Nascido a 1838 em Assis, na Itália, dentro de uma família nobre e religiosa, recebeu o nome de Batismo Francisco, em homenagem a São Francisco. Na juventude andou desviado por muitos caminhos, e era dado a leitura de romances, festas e danças. Por outro lado, o jovem se sentiu chamado a consagrar-se totalmente a Deus, no sacerdócio ministerial. Mas vivia um pé lá, outro cá, ou seja nas noitadas, e na oração e penitência. Aos 18 anos, desiludido, desanimado e arrependido, entrou numa procissão onde tinha a imagem de Nossa Senhora. Em meio a tantos toques de Deus, ouviu uma voz serena, a voz da Virgem Maria, que dizia que aquele mundo não era para ele, e que Deus o queria na religião. Obediente à Santíssima Virgem, na fé, entrou para a congregação dos Padres Pasionistas. Ali, na radicalidade ao Evangelho, mudou o nome para Gabriel, e de acordo também com a sua devoção à Nossa Senhora, chamou-se então, Gabriel da Dores. Antes de entrar para a congregação, já tinha a saúde fraca, e com apenas 23 anos, partiu para a glória, deixando o rastro da radicalidade em Deus. Em meios às dores, São Gabriel viveu o Santo Evangelho. São Gabriel das Dores, rogai por nós.